Música 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 O que é chavante o cunhado lá, o que é chavante? O robo não quis ver? Não quis, mas está tudo enquebrado. Vamos lá, vamos lá. Achei que se grave. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Que coisa absurda. Isso aí que você fez é tudo viadagem. 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 Eu não consigo gravar muito bem você fez porque você fez de uma maneira feliciana. Entendo Pia da puta 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 Não pode aliviar nada Pia da puta 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 E quem que fica de pé Pia da puta 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 Pia da puta